Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Crenatismo Mobile no canal O que fala com vocês é o X2 e olha o meu povo Chegamos ao belíssimo evento de lançamento da Ganymedes no Mundo 13 E mais novidades para a atualização agora da próxima terça-feira, dia 10 de janeiro Vou passar titim por titim, tudo que vai entrar no jogo Então lembre-se de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Bem, para começar, como vocês sabem, a Ganymedes vai entrar no game Você vai poder utilizar seu código de pré-registro E nessa brincadeira vieram dois eventos para a gente poder aproveitar O primeiro evento se chama Juntos com Ganymedes E você basicamente tem até dia 24 de janeiro Para você poder usar a personagem no seu grupo E em calabouço de aventura, ganhar o dobro de ouro, cubo de evolução, XP de herói E chance de drop de material de criação de equipamentos Realmente muito legal, uma forma de você poder evoluir ela ainda mais rápido E também temos o evento de avanço da Ganymedes Esse é aquele evento padrão, você vai ter que marcar a presença no total de sete dias Para receber uma cópia da mascota Ganymedes, a Dish e o seu equipamento exclusivo O portal das estrelas E se você conseguir fazer as missões de evolução Você vai receber também cristal tirze de mago, essência da alma de mago Cubo de despertar de mago e ticket de invocação real Lembrando que existe a possibilidade de você comprar um outro ticket Para conseguir ainda mais recompensas, como se fosse um passe prêmio Temos também o evento de desafio do Mundo 13 Esse é o próprio passe de batalha Concluindo missões semanais e diárias e missões de desafio Você consegue pontos para evoluir no passe e adquirir recompensas Não deixe de aproveitar essa oportunidade Pois ela se refere ao Mundo 13 que também está chegando nessa atualização E o que vem aqui como o grande chamarizamento da personagem É a volta do Grande Expresso Ele está de volta sim E você vai poder conseguir dois personagens SR No teaser nível 20 e no seu seu da alma no nível 10 Isso é muito maravilhoso Bem, a primeira semana vai estar disponível do dia 10 do 1 ao dia 7 do 2 E a segunda semana do dia 17 do 1 ao dia 7 do 2 Se por acaso vocês tiverem dúvidas de como funciona Quiser mais detalhes, comenta aqui embaixo Eu normalmente não explico porque eu acredito que quem está vendo o vídeo Sabe como funciona o Grande Expresso Mas caso tenha essa dúvida, vocês podem comentar aqui Lembrando que não estarão disponíveis os heróis Sindhi, Ragnar, Mish e Ganymit Para participar do Grande Expresso Mas dessa vez a Kalisto pode ser incluída E temos aqui para fechar um outro belíssimo evento Que também vai do dia 10 do 1 ao dia 24 Que se chama Eventos de Cerimônia de Prece Aernas Basicamente você receberá 30 invocações gratuitas diárias, tá? Lembrando que essas invocações exercem todos os dias às 2 da manhã E se você aproveitar todo santo dia No final você terá 420 invocações gratuitas Também teremos o evento de Pedra da Alma Cintilante Vai ter duas semanas A primeira do dia 10 do 1 ao dia 17 E a outra do dia 17 até o dia 24 Você conclui missões da Pedra da Alma no quadro E você pode resgatar recompensas na coluna horizontal, tá? E nisso você vai conseguir até ticket de invocação de herói SR 5 estrelas Teremos também entre o dia 10 e o dia 24 no 1 Um evento de Buff de Calabouço de Aventura O que vai ajudar demais os jogadores a aproveitarem ainda mais para evoluir a sua ganimate E para fechar o lobby principal e o lobby da guilda serão mudados, tá bom? Vai ficar bem bonitinho, olha aí na tela como é que ele ficou Então essa é a manutenção do dia 10 Espero que vocês tenham entendido tudo Qualquer dúvida, comenta aqui E se quiser ver mais algum vídeo de conteúdo de Mercedes Mobile Fala aqui o que eu faço para vocês Valeu? É isso meu povo Forte abraço e até a próxima Fala, boom